E a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem suspeito de exploração sexual de menores e divulgação de pornografia infantil na internet. As investigações começaram após a polícia ser procurada por uma pessoa que teve acesso aos vídeos do abuso de uma criança de 7 anos. De acordo com a PF, a criança é sobrinha do suspeito que foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados outros materiais de pornografia infantil. E a investigação segue para identificar possíveis envolvidos, inclusive no compartilhamento das imagens. Nossa principal preocupação era interromper o possível abuso que estava acontecendo. Porque nas imagens não era só um compartilhamento de imagens prontas da internet. Havia algumas cenas com pessoas e com o próprio denunciado, a própria pessoa que estava sendo investigada. E então a gente sabia que havia uma criança, que aquela criança era real, que ela realmente existia. E o nosso medo de que ela estivesse sendo abusada e o quanto mais rápido a gente conseguisse realizar essa prisão para interromper o eventual abuso que esteja acontecendo. Ela cometia dois crimes. Um é o estupro de vulnerável, que pode pegar até 15 anos de prisão, de 8 a 15 anos. E o outro é de venda de material, de vídeos ou de fotografias envolvendo cenas de pornografia ou de estupro de vulnerável. Pois é, esse caso foi registrado em Assis, Chateaubriand. E o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para que a vítima seja ouvida de forma especializada por profissionais da área de saúde e assistência social. E possa ter o apoio e o acompanhamento necessários. Triste notícia, né?